Ah! O papai tá beijando a mulher Hulk! Não! Mil vezes não! Eu não vou abandonar a minha nova família pra voltar a ter vocês! Vocês são malcriados, meus filhos! Ah! Maninho! Ele quer deixar a gente pra ficar com essa galera branca! É verdade, papai! Você é racista! Só porque a gente é vermelho! Ah! Bebês aranhas, vocês são nossos escravos agora! E eu quero que vocês não encostem nos carros do seu pai e vão trabalhar junto com a Hulk, aquela verde! Não! Mil vezes não! Vocês não podem encostar nos meus carros! Agora vocês são nossos escravos! Nunca que eu vou ser seu escravo, papai! Maninho! Eu também não! A gente vai ter que fazer a revolta dos escravos! Sim, irmão! E olha só! Aquele bebê já tá escravo do papai e ele tá pensando na vida agora! Cara, ele não tá pensando na vida! Parece que ele tá querendo acabar com a vida! Peraí, peraí! Tem um cara aqui! Meu Deus, tio! O que é que fez isso com você, tio? O Homem-Aranha me tornou escravo dele e eu acabei... Maninho! O papai tá cheio de escravos! Esse cara pegou gonorréia e morreu! Ei, Shiroki, você sabe alguma coisa? Você quer fugir do papai? Por que você não é mais o namorado dele? Ai, ai! Eu vou continuar parafusando a rabiola da parafuseta porque eu não aguento mais a minha vida! Por que que tu não parafusa a rabiola da tua partida? Mulher, Hulk! Você tem que... Ah, maninho, vamos roubar o avião do papai e vamos meter o fora daqui! Quer saber? Ah! Cai! Nossa, maluco! Bora, maninho! Bora pegar o avião do papai! Bora, cara! Você apareceu nas mães! Você sabe pilotar essa geringonça? Vai na moralzinha! Claro que eu sei pilotar essa geringonça! Olha só! Peraí que a gente está tentando decolar numa subida, né, maninho? Sim, é! Tem que usar o... Uau! Uhul! Você é incrível! Nossa, malandro! Olha isso! Olha, eu sei o que a gente poderia fazer! Deu pareceria uma casa do papai! Eu acho que isso seria o melhor prank do YouTube! Sim, então entra ele, cara! Qual que é a casa dele? É aquela casa lá da frente, ó! Eu vou te mostrar qual que é! Ah! Caleriga, nunca pilote um avião sozinho! Ah! Uhul! Nunca pilote um avião! Olha isso, maninho! Olha isso! Caraca, o que você vai fazer, cara? Ah! Uhul! Uhul! Vai, eu joguei ele na casa do papai! Uhul! 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 Agora a casa do papai está por aqui! Cadê? Peraí! Ali, 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 ali! Peraí que o avião não é igual carro, maninho! O avião tem que fazer a manobra... Ai, peraí! Não! Maninho! Maninho! Maninho, peraí! Eu tô aqui! Pousa aí! Onde é que você tá, maninho? Tá bem embaixo, cara! Tá bem aqui! Uhul! Cara, a casa do avião é incrível, cara! Pousa aí, maninho! Pousa aí! Subi, 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 subi! Vai, 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 vai! Vamos lá! Vamos pegar o papai! Casa do papai! Casa do papai! Casa do papai! Tá aqui, ó! Qual? Passa aqui, ó! Para pra pular! Minha vida vai pular! Pula, gargão! Pula! Ah! Uhul! Ah! Acabou! Meu Deus! Chegou! Me deixou do ar, Diego! Os escravos do papai estão te batendo! Sim, mas a gente tem que achar o feriadeiro! Sai, vagabundo! Bate neles, maninho! Bate! Maninho! Eu vou correr um pouco pra ver o que vai acontecer! Não, 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 não! Ah! Ih, ô! Batei do ripeiro do bilhete! Olha só! Eu tô com a ideia de você, cara! Cuidado, maninho! Eles podem te... Te fazer uma maldade! Sim, sim, sim! Como que a gente pode ver isso? Eu já sei! Eu vou ter uma bazuca! Duvido que ela vai funcionar! Pera aí! Vamos ver! Eu tô na piscina! Eles não me pegam na piscina! Eu vou tirar a bazuca neles, beleza? Vai, 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 vai! Arraba com eles que eles querem me matar! Socorro! Desculpa o papai por fazer desculpa! Nossa! 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 Vai nessa outra! Nossa! Uhul! A gente trollou o papai de uma vez por todas! Trollou um... O que ela tá falando? Olha lá! Pera aí! Tem alguém fora ali, ó! Olha lá! Olha lá, ele tá falando! Nossa! Pera aí! Tava mudo, mudo, mudo! Hã? Olha aí! Deixa eu te fazer! Olha aí! Nossa, mas você é cego, maninho! Papai! Eu vou brigar com eles de cacetete! Vai, briga, maninho! Nossa! Nossa! Tu viu a velocidade que o cara voou aqui? Ele ficou com medo! Toma, papai! Você nunca mais vai acabar comigo! Pega minha pensão! Nossa! Tirou lá dentro! Maninho, sabe aqui? A gente pode terminar agora fazendo um isquibunda! Aqui, ó! Aonde? Aqui, ó! No avião! Tu ouvido você conseguir! Uhul! Ah! Ah! Não é seu burro! Senão que vai correr! Olha eu fazendo! Ah! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ah! Opa! Quase que eu consegui! Ah! Burro! Vou escorregar! Olha lá! Tá ouvindo fogo em cima da casa! Corre! Meu Deus! Pera aí! O fogo! Pera aí! Esquibunda! Caralho! Ah! Agora eu vou fazer esquivar! Essa aqui é esquibunda legal! Olha o meu esquibunda! Vou escorregar aqui! O meu esquibunda! Meu esquibunda foi o mais incrível! Eu pulei lá de cima! Sim! Olha! Eu tô chegando! Eu tô chegando com o meu esquibunda! Ah! Tá chocando eu vou pôr! Ah! Pronto, maninho! Terminei o esquibunda! E agora? Como é que a gente vai viver sem o nosso papai para escravizar a gente? Ah! O papai tá beijando a mulher Hulk! Isso não é a mulher Hulk! É a mulher Kina! Nossa! Ele treinou todo mundo agora, maninho! A gente descobriu o segredo dele! Meu Deus! Esse é o segredo do papai! Ele gosta de fazer esquibunda na Arlequina! Sim! Eu vou fazer esquibunda de novo! Meu caraca! O papai! Maninho! Eu duvido você fazer um esquibunda radical e bater no papai e impedir que ele beije ela! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Vamos ver se esquibunda dá certo! Aqui eu tô bem... Desce no tobogã, maninho! Vai! Desce no tobogã! Nossa, menino do! Eu vou fazer o que eu tô fazendo... Yes! Hoje é o dia feliz em que eu irei com o meu papai andar de jet ski! Hoje é um dia inteiro de pai e filho! Mas cadê o meu papai? Vocês também gostam de ficar com pessoas que vocês amam? Tipo o seu papai, sua mamãe, sua vovó, o vovô ou alguém pegou você pra cuidar de você também, né? Porque eles são muito especiais... Toma o especial aqui, seu bebê vagabundo! Então, papai! Ai, meu Deus! Yeah! Uhul! Calma, papai! É carnavral! Papai, cadê o nosso jet ski que estava aqui? Ah, o nosso jet ski? Ai, eu acho que ele tá por ali! Vou ter que mergulhar... Hoje vai ser... Uau! A corrida de jet ski do papai e do filhinho! Yes, filho! Agora eu vou cantar o meu! Papai, cadê o meu jet ski que está indo cada vez mais longe? Eu acho que o jet ski que está aqui comigo! Não, tá aqui, ó! Ah, tá! Então vamos, filho! Papai, tem aí! Eita, apareceu aí! Hoje vai ser o dia inteiro nosso, tá bom? Eu e você aproveitando as brincadeiras! Ah, filho, eu não sei se vai dar não, sabe? Porque o papai tem alguns compromissos! Ah, compromisso, papai! O compromisso do senhor é comigo hoje! Ah, eu não sei se vai rolar não, filho! Porque eu tenho mais uns compromissos aí... Por aí pela cidade, entendeu? Com uma galera aí... A nossa... A nossa corrida é até aquela ponta daquela pedra lá! Na ponta do quê? Da pedra! Ah, sim! Vamos! Três, dois, um, vai! Vai! Ih, ah! Eu vou vencer! Nunca! Ih, ah! Eu vou vencer! Passei a pedrona, agora eu saí até a outra! Hoje eu achei que era essa pedra, filho! Não, é outra, seu otário! Ah, ah, ah! É, galerinha! Hoje eu vou vencer o meu papai! Ih, ah! Ih, ah! Ele achou que ia dar certo! Não deu, ha, ha, ha! Ah, eu tô chegando! Piquezinho de cria, papai! Piquei! Ah, ele ganhou! Papai! O senhor passou que nem um gato ou jato na frente do meu negócio! Tô te falando, filho! Eu sou Pica! Piquezinho dos cria! Olha, papai, agora é a hora da gente! Eu vou te dar um minutinho de descanso e eu já volto pra gente poder conversar e ver o que a gente vai se divertir! Tá bom, filho! Eu vou ter um compromisso agora! Tchau! É, eu vou ensinar o que o papai vai fazer! Olha, e graças a Deus eu larguei aquela praga! E agora, finalmente, eu vou poder beijar a minha tzol sonhada linda, She-Hulk! Ué! Falando nisso, ela tá no topo daquele pico! Pico, 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 pico! Ai, caramba! Eu vou subir lá no topo daquele pico pra sentar e falar com a She-Hulk, aquela maravilhosa que tá lá em cima do pico! Yes! Eu amo a She-Hulk! Vou beijar ela, só que o meu filho não pode descobrir, senão eu vou estar encrencado! Ele vai ficar muito triste que eu deixei de ficar com ele para beijar uma garota! Mas é que eu estou ficando tão feliz nesse carnaval! E é época disso! Yes! Ah, pronto! Agora eu acho que já está na hora de eu voltar e ver onde está o meu papá! Olha! O que você está fazendo aqui? Por acaso você viu minha mãe? Eu estava procurando por ela, mas ela sumiu! Ih! Eu também estou procurando pelo meu pai e ele sumiu! Ai, sumiu! Ele sumiu! Olha cá, garotinho! Vem pra cá! Eu acho que a gente pode encontrar eles aqui, ó! Me segue! Ai, meu Deus! Eu estou com muito medo da minha mãe estar em casa! Ha-ha-ha! Você anda igual uma geleia! Ha-ha-ha! Não! Falando em geleia, eu adoro o canal dele no YouTube! Quem que é esse? Geleia? Olha como eu estou rápido, seu desgraçado! Nossa! Você é muito rápido, bebê Hulk! Olha aqui! Será que a tua mãe está aqui? Peraí! Aquele cara está fumando! Hã? Sério? Aham! Olha lá! Meu Deus! Ele parou de fumar! Eu sou a minha vida dele! Mas ele só não parou de fumar, ele parou de respirar também, ô besta! Não interessa! Pelo menos ele parou de fumar e maus hábitos geram mais pessoas! Ai, meu Deus! Meu Deus! Mas, ô, bebê Hulk, nós temos que encontrar os nossos pais! Eu não sei onde eles estão! Ah! Eu também não sei onde minha mamãe está! Onde será que ela pode estar? Eu vou ligar meu sensor aranha e vou procurar meu pai! O que você acha? Peraí! Será que meu pai está salvando a sua mãe? Será? É! Eu acho que ele está salvando ela de algum mal! A minha mãe está salvando meu pai? É! Ah! Vamos procurar! Meu pai foi pra cá! Eu acho que a gente pode continuar a nossa aventura vindo pra cá! Ai, meu Deus! A gente pode passar uma corrida até lá! O que você acha? Bora! Bora! Bora sim! Vai! Vamos avançar uma corrida! Calma aí! Mas antes vamos ter que fazer uma contagem! Tá! Vai! Três, dois, um! Vai! Vai! Ah! Vou sair muito rápido! Ai, meu Deus! Eu não sou bom em nada! Ah! Isso é muito ruim! Ah! Ah! O que ele está gritando? O que aconteceu, bebê? Olha o que eu estou vendo! Cadê você? Ai, o que você está vendo? Ai, meu Deus! Olha! Olha lá em cima da pico, 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 pico! O que é? Peraí, peraí! Eu não sei se eu estou preparado pra ver isso! Ai, você está brincarando! Ah! Você encontrou sua mãe! Que legal! Não, não! Espera! Você vai ver o que está atrás dela! Ah! Bebê Hulk! Olha lá, hein! Eu quero ver se é sua mãe mesmo que está lá! Ué, meu papai! Mas antes disso eu vou pegar... Ah! Eu estou com o superpulo! Bebê Hulk! Ah! Eu comecei a andar com você e eu estou dando o superpulo! Não! Você está com o superpulo nele! Agora eu consigo vencer esse bebê numa corrida! Mas eu preciso encontrar meu pai! Eu só vi a sua mãe! Ah! Droga! É verdade! Mas olha só! Será que seu pai não está lá com a minha mãe? Olha lá! Deixa eu ver! Nossa, você tem um olhar muito bom, eu estou... Deixa eu ver lá! Eita! Ah! O meu pai está beijando a sua mãe! Ah! Seu beijo é muito doce! Ah! Mas espera aí! Como que o beijo dela é doce se ela está verde? Ela não está madura! Ela deve ser azeda! Ah! Eu vou chegar bem pertinho dele para ver o que ele está falando direito! Uau! Dei um superpulo em cima da pedra! E aí? A pedra da minha mamãe não está do verde! Oi? Ah! Cala a boca! A bebe era zoando a minha mãe! É! Ela não está verde! O beijo dela deixa... Hã? Ai! Ai, meu Deus! Não! Você caiu! Volta aqui! Você pode ir para ela! Meu Deus! Que tragédia! Ah! Papai! O senhor matou o Shug! Ah! Papai! Olha o que o senhor fez com ela! Agora eu vou ter que salvar! Ela está gemendo, filho! Papai! Por que o senhor está beijando ela? Só porque o senhor não quis ficar comigo! Você vai curar ela, filho? Ela não está conseguindo levantar! Não, papai! Levanta! Papai! O senhor levantou! Meu Deus do céu! O senhor é o pai! Pai do mundo! Pai! Para, filho! Eu vou ter que reviver ela! Não! Não! Quer saber? Eu já sei! Meu pai está infectado pela ravena com certeza! Eu vou pegar essa bazuca aqui! E vou correr... Toma! Eu vou te curar, papai! Toma! 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 Isso! Agora ele vai virar o normal! Vem, papai! Vem! Filho! Oi, filho Vamos salvar as pessoas, filho Agora sim, você voltou ao normal E agora eu vou curar meu She-Hook Pra tudo dar certo Papai Ele levantou Deu certo Você não me pega Não Não me pega Aqui, volta aqui, filho Me capotou, papai Dentro da piscina, parabéns Agora é minha vez É minha vez de pegar, minha vez Toma, peguei Pegou já, minha vez agora Você deu um burro Um guarda-chão, papai Volta, volta, volta Meu Deus, a mamãe vai ficar brava com isso Ai, não, filho Ai, filho, meu fato Volta aqui Pronto, peguei Volta aqui, filho Toma, toma Rapaz, para com isso Meu Deus Olha, segura, atenção Agora é minha vez de pegar, de pegar, de pegar Ai, quase, volta aqui, seu espertinho Eu vou usar a teia Volta aqui, volta aqui, seu marginal Recebi Teia Filho, o meu alerta aranha está ficando Deixa eu ver aqui Eu tenho uma missão Filho, eu preciso ir Eu preciso ir Não, papai Mas hoje é dia de fogo Hoje é dia desse que vai brincar comigo Ah, filho, você sabe que vida de herói é complicada Tchau, amor Ah, onde que ele vai? Será que ele vai pegar o aranha móvel? Ah, lá perto do meu kart Ele vai pegar o aranha móvel perto do kart Vocês sabem o que eu vou fazer Eu vou seguir esse malandrinho Olha lá Está vindo para lá Pegar o aranha móvel perto do kart do meu filho Ah, está fingindo Olha lá, que salto do papai aranha Galera Esse bebê aranha vai aprontar ainda E vai seguir o seu papaizinho Eu quero ver o que vai acontecer Ah, cheguei Graças a Deus Meu aranha móvel está lindo Ué, mas calma aí Saidei, mosquito Odeio quando pousa mosquito no meu aranha móvel Ah, e aí, galerinha Antes do vídeo começar Eu quero que todo mundo vá deixando o like do aranha E agora eu vou pegar esse carro E eu vou para o meu encontro O bebê não pode saber É, era aquilo que eu já estava esperando Ele está lá esperando o portão abrir Eu vou pegar meu kart Assim como é combinado E vou seguir aquele marginalzinho do meu papai Pronto, só não pode deixar que ele me veja Eu vou seguir bem aqui atrás O carro dele está parado ali Deixa eu ver, rapaz Oi Ah, ele está falando telefone Meu Deus Acho que é por aqui o caminho Meu Deus Por onde que ele foi? Ele usou o caminho secreto Eu vou ter que dar um jeito de seguir ele voando por aqui Ai meu Deus De merda Ok Ai meu Deus O que está acontecendo com o papai? Ele está... Te esconder, te esconder Te esconder, te esconder, te esconder Ai, pronto Ah, ele não está me vendo Ah 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 Não tem nada não Ah 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 Agora eu vou para o encontro Encontro? Ele vai para o encontro, rapaz Eu vou ter que seguir ele Liga a carte Ai, ele está aqui Parou, 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 parou Aranha-verso? Ai meu Deus O que é o meu aranha ali? Ai, é o meu aranha Vai para o inferno Meu Deus O papai está maluco? Cara do céu Esse aranha-verso está muito louco O que ele vai fazer? O que encontra é esse? Será que é com a mamãe? Eu acho que é com a mamãe E ele quer fazer uma surpresa hoje Ai, deixa eu ver aqui a localização do GPS Deixa eu me esconder Deixa eu me esconder Tá, é melhor ser num lugar bem escondido Já sei No meio da praça Lugar escondido no meio da praça Ah, ele quer impressionar a mamãe Deixa eu seguir ele Oi, bebê Oi, meu docinho Ai meu Deus Deixa eu me esconder Deixa eu me esconder Não, não Fica tranquila Ela não estava em casa não Só eu e meu filho idiota Meu Deus Ah, idiota Ai, você não gostou daqui? Ela fala bem baixinho Ela fala bem baixinho Vou te levar para um lugar que você vai amar Meu Deus Ele está enganando minha mamãe E eu Ele chamou de bebê idiota Será que meu papai está infectado? Deixa eu entrar no meu cart E seguir eles dois Ah Ele está meio maluco Ai, cadê o papai? Cadê o papai? Ai meu Deus Pronto Estou um pouquinho cheio da vida Ele bateu no meu cart O que eles estão fazendo Que ele não viu eu? Você bateu em alguma coisa? Tá, parece que não Cadê ele? Ele aqui Meu Deus O papai está muito maluco Que lugar secreto que ele vai ir? Aqui debaixo Aqui Ok Perseguição Você gostou desse lugar, né amor? Ele está entrando aqui É, bem escondido sim Cadê ele? Cadê ele? Eu perdi ele de vista Ai, ai, ele está aqui em cima Ele está ali em cima Está ali em cima Quer saber? Agora que eu vou te mostrar Não, peraí, peraí Eu já sei o que eu vou fazer Antes de eu ver tudo isso Eu vou ligar para a mamãe Para ela vir aqui Ai, está chamando, está chamando Está chamando Para aquela tenda Mamãezinha, mamãezinha 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 Eu preciso que a senhora Venha ver uma coisa Com seus próprios olhos Aqui, aonde eu estou Vou mandar minha localização Ai, meu Deus Mas por quê? Ai, mamãe Por que o papai? Ele está encontrando outra garota Ai, meu Deus Por quê? Vem aqui logo, mamãe Você precisa ver isso Ai, meu Deus Por quê? Ai, mamãe Por que ele está te traindo? Não está entendendo Por que você não falou antes? Vem, mamãe Tá, pronto Falei com a minha mamãezinha Agora é só esperar ela chegar aqui É, galera A mãe dela está vindo E, meu Deus do céu Vai virar um casos de família Ai, meu Deus Cadê minha mamãe? Cadê? Ah! Mamãe, a senhora está aqui Já chegou Aparecendo um fantasma Ai, Gema Ai, meu Deus Mas por quê? Você está ouvindo? Isso, mamãe Está ouvindo? Está ouvindo? Ai Ai, eu não acredito Vem aqui, mamãe Vem aqui Vamos tentar olhar para o outro ângulo Ai, meu Deus A gente tem que ir para o outro ângulo Meu Deus Outro beijo, mamãe Vem cá Ai, meu Deus Está ouvindo, mamãe Mamãe, a senhora Meu Deus A senhora parece que está lesada Mamãe, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Olha, o papai está beijando ela Deixa eu ver Ai, meu Deus Não Olha lá Está beijando ela aqui, mamãe O que a senhora vai ter que fazer quando vem isso Vem, vem, vem Vem mais perto Vem mais perto Vem mais perto Olha só Papai, para de beijar Essa é a babisgoia Toma Toma vocês dois Sai daqui Por que você me... Ela me agarrou Ela me agarrou Vai falar que ela te beijou Mamãe está aqui também Volta, volta Corre Corre, mamãe Corre, mamãe Pronto Mamãe, a senhora explodiu a babisgoia Para Papai, você me odeia nessa família Meu Deus do céu O que ele fez que a mamãe quer saber Eu vou acabar com a mão de são dos dois Ai, papai Fugiu, mamãe Ai, sim É nossa família Eu não acredito que ele fez Tanta gente Deixou a gente sozinha Ai, eu estou triste Eu estou triste Porque eu acho que meus pais terminaram Eu vou comprar uma cerveja Garoto O que você quer comprar? Eu quero comprar cerveja Ou whisky Amadeirado Bebê É, claro que eu não posso vender isso Para um bebê Nunca que você vai comprar aqui, né? Não, 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 não Ai, papo reto Eu acho que meu pai e minha mamãe terminaram E eu estou muito labete Ai, eu estou muito triste Chorando Muito deprimido E com vontade de fazer Um monte de coisas ruins E isso não é bom Isso é ruim demais Eu acho que eu fui amaldiçoado Eu vou seguir o meu papai e minha mamãe Para descobrir o que eles andam fazendo E se eles realmente terminaram Ou ainda estão juntos Vamos lá É, galera Que bicho mordeu esse bebê Para ele estar maluco assim Eu não sei Enquanto isso Ai, mas que droga O Spider-Man Homem-Aranha Peter Parker Ele está demorando tanto Para vir nesse encontro Comigo A gente se amargando De ficar nesse esconderijo Darmos uns beijinhos Procurarmos um lugar Para termos paz Do nosso bebê Porque o nosso bebê Já sabe, né Ele fica Soltando teias na gente Atrapalha nossa privacidade E eu não posso nem pegar No tanquinho do aranha Ai, meu Deus Vou ter que dar uma deitadinha E ficar aqui aguardando Meu papi Ai, ai Caraca As gesticulações delas Está muito boa Ah Psh, 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 psh Aranha Ao seu favor Aranha Acabou minhas teias Ai, ai Desculpa, moças Desculpa, desculpa, desculpa As minhas teias acabaram E eu não sabia o que fazer Meu amorzinho está ali Caracas Ela dormiu E eu nem cheguei antes Ai, meu Deus O que será Eu vou ter que acordar ela na bicuda Não, eu vou acordar ela De um modo carinhoso Aqui Eu vou jogar bolinha de neve nela Que ela adora bolinha de sorvete Bolinha de sorvete de morango Vamos ver se ela gosta Amor Amor, sou eu O Peter Parker Ai, ai, ranha Você demorou tanto Ai, me desculpa, meu amor É que eu estava salvando a vizinhança Se é que você me entende Droga Você chegou tarde demais Nós estávamos na hora De ficarmos felizes E de paz E amor Mas agora eu já estou nervosa Ai, amor Não fica nervosa não, amor Por que eu não passo? Eu estou nervosa Por que você me entende? Não, mas não Calma, amor Calma, calma Calma, calma Olha quem está ali Olha quem está ali Olha quem está ali A gente Não tem quem não viu Finge quem não viu Tá, amor Então vamos pegar E vamos para a praia A gente vai para outro lugar Só para ele achar que a gente vai para a praia A gente vai para a praia Vamos para lá Vamos, vamos, vamos Ai, meu Deus Ele está olhando a gente Vem, amor, vem Amor, eu vou desenrolar uma moto Para a gente Desenrola Ih, ele está fingindo de estátua Ele está fingindo de estátua Boa, amor, boa Dirige para nós aí Vamos, amor Onde que nosso filho siga a gente? Eu quero te dar um beijo Tá bom, vai, 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 vai Ih, caracas O sigilo está comendo solto Não acredito que eles estavam me escondendo De tudo isso Eu vou seguir eles até a praia Para ver o que eles estão fazendo Eles provavelmente devem estar se beijando Escondidos de mim E eu sei que o papai e a mamãe não terminaram Eles estão juntos Mas não querem parar para mim E se eu descobrir alguma coisa Eu vou barucar a cara deles Ai, amor Não, 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 não Amor Mas, amor, você é burra Ai, eu falei que ia para a praia Só para confundir o bebê E você está vindo para cá Ai, eu achei que você estava falando Ó, vai reto, vai reto E vai até aquele outro pier lá Porque com certeza ele vai achar Que a gente foi apenas até a rola gigante É verdade Ai, sabe a minha desgosta Amor, cuidado Eu vou ter que salvar ela depois Não, amor Sim, amor Sabe que eu sou tóxica, né? Tá bom, amor, tá bom, tá bom Vai ser nesse pier aqui? Vai, aqui, ó Ai, você me capoteou para dentro do bar Ai, meu Deus Eu estou torto Minha coluna, amor Você me jogou para o limpo Ai, amor Volte, amor Sai, sai, sai aqui Sai aqui, amor Tá, agora a gente vai ter que achar Um lugar escondido aqui Para o bebê não ver a gente Ai, mas que droga Esse bebê Ele é muito maldito Ele deixa a gente preocupada E cheia de ambições Quer saber? Me deram um beijo Não, não, não A gente vai ter que ir para o lugar escondido Porque se essa criança ver A gente está frito da Silva Ele acha que a gente está separado Sério? Acho que não, hein? Acho que sim, meu amor Vem cá, vem cá, ó Eu sei um lugar bem escondido Aqui atrás desse banco Olha, olha para mim É um banco É só soltar um pouco de teia Aqui Isso Pronto, solta a teia Que você vem para o outro lado Aqui ele nunca Ai, meu Deus Aqui é escorregadinho Cuidado para não cair, bebê Meu Deus Vem cá, não cai Não cai, não Amor Ai, amor Estou chegando, estou chegando Pronto Olha, aqui Isso, aqui está bem escondido E o bebê nunca vai achar esse lugar secreto Então vem cá, vem a boca Vem Vai, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um Ela quer mais um Caraca, pra lá de loucura Eles foram para o lugar mais escondido de todos E a pergunta que não quer calar A pulga que não quer sair de atrás da minha orelha Será que o bebê está vindo? Ou o bebê não está... Não acredito no que eu estou vendo Ah, filho Ai, meu Deus Como que você chegou até aqui, criatura? Seus infelizes Vocês estavam mentindo para mim Amor Ai, meu Deus Ai, bebê Para, bebê Bebê, para, 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 bebê Pera aí A gente... A gente queria esconder eles de... Para, bebê Eu sou o marido dela Ai, para de me bater Nós somos uma família feliz Isso é normal Não precisamos brigar Eu... Ai, filho Desculpa por termos escondidos É É que na verdade É uma coisa oculta entre os casais A gente não quer ficar com essa baixaria total na sua frente Ah, quero ver, hein Quero ver Tá bom, então, bebê Eu ouvi dizer que você iria bazucar Mas... Amor Porque se... Eu sou para você aprender a não espelar mais ninguém, filho Eu tenho que dar educação Agora vamos voltar em família Vamos voltar em família Ai, graças a Deus a gente resolveu isso, meu amor E... Pera aí Estou recebendo uma ligação aqui Prim, prim Alô Da lojinha de bebidas É Não Não acredito Amor A galera da lojinha de bebidas falou que nosso filho queria comprar cerveja O quê? Vamos bater ele Não, vamos dar uma coça nesse bebê Bebê, isso é muito errado Você não deveria ter feito isso Bora, bora, bora A gente vai ter que dar um perdido no nosso filho Papai, eu tô agora Se esconde, se esconde, se esconde Ai, meu Deus Esse menino não me dá um ar, olha aqui Eu já tô cansada, hein A gente precisa ter um momento só nós dois Ah, é verdade, amor Fala mais baixo Porque eu quero, eu quero, sabe Eu quero te dar beijos e amassos Só que esse bebê é uma peste Papai, mamãe, cadê vocês? Desgraçado Cuidado, cuidado, cuidado O que a gente vai fazer agora, hein? Ai, amor, eu falei pra você Que não era pra gente ter tido um filho Foi a pior escolha que nós fizemos na nossa vida E ainda fica querendo misturar Todd com Nescau Ai, é verdade Eu podia ter te escutado Foi a pior decisão da minha vida Eu tô muito arrependida Mas a gente vai dar um jeito, meu amor Vamos ver o que a gente faz E a gente precisa desaparecer dessa casa Ah, é verdade A gente vai ter que sair dessa casa E ir para um lugar chamado Clube das Cavalas Lá no Clube das Cavalas Nós vamos ter muita privacidade, amor Pra dar vários beijinhos, ó Tô descendo, hein? Tô indo atrás de vocês agora Ai, nossa prega vai vir aqui Galera, olha só o que está acontecendo A gente vai ver que o tiro vai sair pela culatra Porque o bebê Homem-Aranha Tá preparando uma surpresa para os pais deles E os pais deles vão ficar muito arrependidos Pelo que eles falaram E vão bater na boca deles E eles vão falar assim, ó Perdão pelo que eu falei Eu tenho certeza Mas embaixo comentem o coraçãozinho Porque é pra reatar o amor dessa família Que é o amor da família tradicional Homem-Aranha, Gwen e bebê Homem-Aranha Agora bora pra essa engraçadeza Já curte o nosso canal aí Do Brick, da Gica e da descrição Um dos maiores grupos de GTA do Brasil É sério, porque é um dos únicos Então ele é um dos maiores E a gente tá muito engajado E é uma conexão louca Principalmente com vocês, galera Amo vocês E agora bora pro vídeo Ah, vou descer atrás dos meus pais Sabia que eu tô preparando Uma surpresa, papai Que eu amo eles Ai, ai Vou fazer uma surpresa pra eles Papai Ai Vem um aqui Vem um aqui Corre, amor A gente tá com muita pressa Tá com muita pressa Porque tá aqui, peraí Eu tenho uma coisa pra comprar Corre dele Corre dele, corre dele, amor Corre dele Vou contar pra vocês Vai pra dentro Ai, meu Deus Quer saber? Eu vou ligar pro meu amigo Sonic Pra eu espionar eles E eu vou seguir o carro deles Porque só vai ter uma pessoa lá dentro E eu vou seguir Ai, deixa eu ligar aqui Bebe, chama Olha aqui Eu preciso da sua ajuda Pra encontrar meus pais Tá bom, bebê Sonic Me aguardo Ai, graças a Deus Eu chamei esse pestinha Que vai me ajudar A seguir minha mamãe Nessas pelucas do meu pai Ou se ele encontrar um carro legal A gente vai descer mais perto deles Ai, cadê? E aí, bebê Sonic Bora espionar meu papai e minha mamãe Bora, pai Você é maneiro Meu Deus Você grita pra uma caceta Você engoliu uma sirene? Tava brincando, cara É porque eu tô tentando Uma nova fala Tô tentando engrossar a voz Pra as gatinhas Se amarrarem em mim Ai, elas gostam do macho alto Eita preuro Olha aí, ó Que apareceu aí Um gato Odeio Toma Ele tá me encostando É um demônio Olha, vamos continuar Vamos continuar A nossa missão é espionar Minha mamãe e o papai Vamos pegar um carro E vamos ver se a gente encontra o carro deles Vamos, vamos Vamos, vamos Um Corsa não, né? Pelo amor de Deus, bebê Sonic Vamos de Corsa Vamos de Jeta Vamos de Jeta aí, ó Não, esse Jeta é pior Que o meu pai me dá de 320 Ai, vou pegar isso aqui Pronto, entenda Não vai capotar Ai, o gato segue nós Atropela ele Ai, o gato Ai, o gato Ai, o gato Ah Vamos descer a rua aqui Pra ver se a gente acha o carro da mamãe Borda Galera Olha que vaga que eles estão fazendo Eles estão seguindo por um caminho Que já é conhecido pelo bebê Sonic Que é onde os pais Se acostumam a se encontrar E a gente vai encontrar o carro da mãe Da mãe e do pai Do bebê Meu Deus do céu Do... Do Homem-Aranha Pra gente poder seguir eles Vamos pra essa aventura Porque eu tô com uma pulga Atrás da orelha E eu acho que vai dar zoeira Olha lá na frente Lá no carro Lá na frente Não vai capotar esse carro, hein Não, nunca Olha o carro do meu pai Da minha mãe Ai Nossa, você... Olha lá Xiii Não chega perto Não encosta Não encosta Meu pai tá ali no banco do carona Tu viu? Tô, tô, tô dentro do meu papai Lá junto Minha mamãe tá dirigindo pê Olha Deixa eu botar uma escuta Não, não bate Ai, botou uma escuta Ai, meu amor Ai, graças a Deus A gente conseguiu ter um tempo Só pra nós dois, né? Ai, minha mamãe O que que aconteceu com a sua voz? Desculpa, meu amor Eu tive um engasgamento aqui Mas eu tô melhorando Ai, calma Essa escuta tá um pouco Quanto estranha Eles vão parar aqui no escurinho? Vamos parar aqui, amor Vamos parar aqui no escurinho Vem, Delice Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Ai, meu Deus do céu Opa Ih, vai lá na frente então Vai reta Ai, meu Deus Ai, meu amor Você é danadinha, né? Que é bem no escurinhozinho Ai, meu Deus do céu Você é uma lesada Era pra ter alguma volta Uma nobre volta aqui nessa rua Não, mas eu falo que era aqui Agora você é aqui Ai, meu Deus do céu Mas eu falei Num beco Será que eles vão pra um beco? Vamos pra um beco, amor Vamos pra um beco Acelera essa... Ai, meu Deus Cuidado do bebê Sonic Amor, parece que você tá imitando um NPC, amor Eu já perdi, já Ai, amor Que delícia Vambora, vamos, amor Vamos encontrar o olho Se encontrar Perfeito Nada Ninguém vai Amor, agora eu vou chupar essa bala Que eu vou ficar quietinho, tá, minha Delice Mas vai me dar um beijo, velho Deixa eu espionar de perto O que é isso? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Vamos ver se meu pai aparece lá É, vamos ver se ele aparece Peraí, peraí, eu vou chegar mais perto 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 Ai, deixa eu ver se aqui Aqui, será que é bom? Ai, deixa eu me abaixar Gente, eu tô beijando Pera, vai beijar o papai Papai tá quieto Papai tá beijando Vai lá Ah Por que que vocês... Papai, papai O que? Eu estou aqui Por que que eu vou ser ali? Olha, eu vi tudo que vocês falaram Vocês falaram que eu... Ah, não Filho, não era pra você ver isso Peraí O pior de tudo O pior de tudo Eu falo que vocês... Vocês falaram que eu odeio O tereus de bebê Não, meu amor Não é isso A gente ama muito você Peraí, peraí, peraí Agora eu quero te enrolar com a senhora Sabe o que que eu ia fazer? Eu ia dar uma viagem de um iate Pra você e pro papai Mas vocês falaram que eu sou um merd Ah, o que? Ah, desculpa, filho Não, filho Não, filho, desculpa Não, filho, desculpa Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Agora eu vou ser isso Amor Eu tô me ensinando um pai É uma mãe muito ingrata Não, não Perdoa, meu bebezinho Tá bom, meu Deus do céu Esse lugar é mais desculado Pedro, mamãe, papai Olha, galerinha Nunca desamem seu papai Sua mamãe Seu marido Quem for seu amigo Sempre amem seus Seus parentes E seus amigos Porque o amor Sempre vence o mal Olha, eu espero que gostem E tá acontecendo uma bagunça Que isso? O que o papai tá fazendo ali? Mas o pai é forte Com a viúva negra Pronto, amor Chega Deixa eu falar uma coisa Pra minha mente Aqui no radinho Rafa, pode colocar menos Parte dessa música Pra não pegar copyright Viúva Vamos sair, meu amor Ai, ai Viúva negra Viúva negra, olha aqui Eu acho que a gente pode pegar Esse jetão que está aqui, ó O cara está dormindo nele Sai de frente, por favor Seu otário Pronto Agora Entra aí no jetão Com o teto solar, amor Ainda bem que você Eu vou espionar o meu papai Pra ver o que você faz Eu vou dar uma ajuda pra ela Ah Atropelaram você, amor Meu Deus do céu Viúva, a gente vai ter que ir a pé A gente vai ter que ir a pé Vamos pra cá Vem, vem, vem Pode me seguir Que agora a gente vai Ah Fui arremessuendo Pro outro ledo Vem, meu Deus Atropelaram a minha Quem que é aquele? Quer saber? Quer saber? Nada Aparece Papai Toma Vou acertar Ai, meu Deus do céu Ela acabou morrendo Não Viúva negra Eu vou te levar pra casa E eu vou Reviver você Ai, vamos pra lá Meu amor Deixa eu te pegar aqui Pronto Vou pegar no meu traje Vou ter que acabar Reviveu Sai Ela tá sendo carregada Pelas baratas Não Não, não, não Morre barata Pronto Matei as baratas Amor, elas estavam Querendo te pegar Nossa senhora Eu tô espionando Meu papai Parece que ele tava Viúva negra Bebê aranha Que que você tá Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ele tá cantando Aquela música Ai, viúva negra Vamos correr atrás Dessa criança Desse peste Ver que ele tava Seguindo a gente O amor vai ficar Pra trás Porque ela não Entra em caos Deixa eu ver Vai pegar a saveira Eu também vou pegar Uma saveira Vem cá, bebê Você estava Viúva negra Você estava Espionando papai Papai não gostou Vai entrar, amor Se você não entrar Não vai entrar Me encontra em casa Depois, vou perseguir Esse bebê palhaço Vem cá Vem cá Corre, corre dele Corre dele Sai, papai Volta, bebê Por que você Estava de casinho Com a viúva negra Eu não estava De casa nenhum Nós estávamos Fazendo uma dupla De funk, bebê Toma Cadê ele Cadê ele Cadê ele Tá ali, tá ali Ele vai pegar Outro gal Ele vai pegar Outro gal Um pau, um ponto Ai, meu Deus do céu Volta aqui, pestinha Ah, quer saber Vai pra longe Porque eu tenho que ir Pra casa com a viúva negra Eu vou espionar ele Eu vou aproveitar Que ele me perdeu de vista E vou espionar ele Ai, ai Como meu pai é trouxa Galera Olha só Essa espionagem sensacional Homem-Aranha Meio que deixou o bebê Perdeu ele de vista Ali E o bebê vai espionar O Homem-Aranha Com a viúva negra Cara Que bagunça Que vai acontecer Olha Vamos acompanhar esse vídeo E comenta aí já Um emoji de olho Galera Um emoji de olhinho Pra saber que vocês Também estão espionando E vamos ver o que vai acontecer Nesse vídeo de espionagem Ai, ai Estou espionando Meu papai Estou seguindo ele Até em casa Pra ver se ele vai encontrar A viúva negra Ai, meu carro explodiu Droga Eu não acredito Que isso aconteceu Vou dar uma olhada Pra ver se eu acho Alguém me espionando Ou alguém passando Por aqui Quer saber Vou de teia Pra casa mesmo Que isso Meu papai Tá soltando Tanta teia Que eu tô ficando Entelhado Pronto Pronto Cheguei em casa aqui Ô vagabundo Tá maluco Não é problema Não é problema Toma Beleza Agora eu vou entrar Nessa casa aqui Pra ver O que meu papai Tá fazendo Com a pipoquinha Quero dizer Com a viúva negra Né, mano Ai, ele disse Que eles estavam Fazendo uma dupla De funk Ai, ai Deixa eu vir aqui Por trás Vou entrar agora Na casa Deixa eu ver Se tem alguém Aqui no quarto Aqui Tem ninguém Aqui Tá bom Tem que espionar O papai Deve estar lá fora Aqui Hum, Atrás da casa Tô vendo Ninguém Pular aqui É bom Que isso aqui Dá um tempinho Pra espionar Deixa eu ver Na frente Ah, bye Ai, ai, ai Não pode me ver Ai, cadê? Viúva negra Não aparece Deixa eu pegar aqui Viúva negra Cadê você? Vou pegar Minha lanterna Pra espionar Eles Ah, ela atendeu Ela atendeu Ela atendeu Ah, obrigado Viúva negra Tá, olha Eu já vou estar Amor Lá na parte De trás Da casa E depois A gente vai Cantar lá Na parte De cima No segundo andar Tá bom Vou lá Pra piscina Isso, meu amor A música É da pipoquinha Vou lá Pra piscina Tá bom Ai, ai, beleza Da agulha Eu só vou espionar O papai Porque ele falou Que vai cantar Pipoquinha Bota Bota Na pipoquinha Uma de uva negra Bora ver Calma Tô aqui Tô espionando O meu anão Ele tá fazendo A dança Da pipoquinha Vai, amor Na pipoquinha Pipoquinha Tá dançando Essa música Isso Muito legal É, amor Bota Na bota Na bota Ah Pera, o que foi isso? Desliga o rádio Amor Ainda Peraí, peraí, peraí Opa, espalhão Eu acho que eu vi Uma cabeça vermelha aqui Uma cabeça de teia Ah, não Só foi visão minha Só foi visão minha Tá, amor Agora vamos lá Para o quarto Porque lá é um lugar Mais privativo Viu? Vamos lá Não brinca Não faz isso não Meu Deus O que ele vai fazer? Vai beijar ela? Será que ele vai beijar ela ali mesmo? Lá, 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 lá Eu acho que ele vai beijar ela ali Foda mesmo Pra não dar trabalho aqui Amor, você não quer entrar? Ai, meu Deus Peraí Eu vi o... Garoto O que você está fazendo aqui? Ah Vai para fora dessa casa Seu espertinho Não, desculpa Eu vou fugir Homem areia Caramba Sou seu pai Controle esse animal Graças a Deus O bebê não está aqui Vou lá voltar com a viúva negra Que ela está preguiçosa demais Ai, ai Ai, não vi ninguém Não vi ninguém Tá, amor Eu acho que aqui é bem privativo Deixa eu olhar para trás Para ver se ninguém está vendo Ah, não Ninguém não Deixa eu ver se não tem ninguém aqui O homem aquático Para ver se ele está debaixo d'água Homem aquático? Aqui o Aquaman Pronto Aquele gosto O Aquaman está aqui Pronto Amor Olha só Agora eu vou botar uma música romântica Eu vou te beijar, tá bom? Amor Ah, tá bom Eu sempre quis beijar você Homem aranha Vai lá Ah, que beijo gostoso, amor Pronto Ah, filho Ai, não Ai, ai, filho Ai, não é nada disso Que você está pensando Eu sei que você e a mamãe terminaram E você está solteiro E ela também Mas você continua com essa paranoia De que eu tenho que estar com sua mãe Mas ela não me ama mais E eu estou arrumando outra namorada Eu não gosto disso Tem que ser com a minha mãe, seu vagabundo Tchau, minha mãe Meu Deus Vou falar para o Aguíno Ela vai comer na bolada Ai, ai Como eu amo espionar os vagabundos desse joguinho Ai, 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 ai